Uma curiosidade que eu tenho, que você falou de DM, goleiro se estrepa no DM, por conta de ombro, é muito salto, aí ó, você não consegue esticar o braço? Ah tá, porque eu falei, caramba, será que ele tá tão zoado assim, mano? Mas você já passou um tempo muito assim no DM? Muito, joelhos, dois joelhos em cirurgia, cotovelo, duas cirurgias no cotovelo, ombro e esse dedo aqui. Caralho, mano, foi pegar uma bola, bateu na trave, a bola bateu na trave e voltou no meu dedo, cara. Mas você saiu na hora ou continua jogando? Eu joguei dois meses com o dedo quebrado, tomava infiltração pra jogar, aí esse dedo aqui ele dormia, não sentia o dedo, né? Aí chegava 20 minutos do segundo tempo e ele começava a voltar, e estranho era porque tu botava a mão assim, a bola, a luva na mão e pegava a bola, parecia que tinha um buraco, né? Porque tu não sentia, adormecia todo o dedo. E aí depois de dois meses ele curou sozinho, né? Porque era o seguinte, eu tava com ele quebrado. Mano, o dedo é muito torto. Você sabe que clube na época? No Palmeiras. Tava com ele quebrado. Aí o médico falou, vai ter que parar de quatro a seis semanas. Era 2014. O time tava... Falei, não, não vou parar. Ah, mas vai parar porque senão pode dar uma bolada e... Em vez de fissurar, pode fraturar. Eu falei, tá, e se fraturar, eu vou parar quanto? Ah, de quatro a seis semanas. Falei, ah... Então eu vou, mano, né? Pra que eu vou parar? Daí fiquei, não piorou. Aí chegou uma hora que um dia eu fui treinar sem anestesia e tava sem dor e aí melhorou. Melhorou na raça mesmo. Eu tenho uma... Eu com as minhas dúvidas. Eu tenho uma dúvida de, tipo... Você que é goleiro e conversa com outros goleiros e tal. Como que é, tipo, na cabeça de vocês, quando vocês são no vão... Desde o começo, você tava querendo ser goleiro ou você era atacante? Aí como que é, mano? Como que é a pessoa querer ser um goleiro, tá ligado? Porque acho que é difícil, né? É, mó responsa. Não, e é difícil você olhar pro moleque. Você pegar dez moleques, você vai perguntar assim... Você quer ser jogador de bola, mas você quer jogar onde? É, ataque. Acho que o oito vai falar no ataque. É, lateral, ataque. É, não, tem, tem muito. Tipo assim, a gente vê muito menino jogando no gol bem pequenininho. Por quê? Bota a camisa diferente, bota a luva, se atira no chão, se esborracha, gosta da zoeira. Então vai. Aí depois, realmente, é mais difícil achar goleiro. Mas aí quando o menino vai entendendo as coisas e vai vendo onde ele se encaixa melhor, né? Acaba... Eu fui pro gol sem querer. Eu jogava na linha, faltou o goleiro do meu time, eu fui. Olha aí. É, e aí eu, depois o outro, depois eu não ia fazer um revezamento. E no primeiro jogo, eu fui bem, o time ganhou, os caras falaram, opa, fica aí mais um jogo. Isso aí foi em 88. Tava até agora. Trinta. Quantos anos você tinha, então? Eu tinha dez. Caralho, molecão. Trinta e dois anos depois. Porque na pelada era difícil, mano, era mó porradeiro. Quem vai no gol? Ó, já viu um moleque que foi goleiro e falou pra mim, goleiro, ele tem que ser maluco, mano. Tem que ser, mano. Tem que ser doido, né? Um louco com a bola... Tipo, maluco, eu falo assim, de ter a gana mesmo de se atirar, de não ter medo de tomar pontapé na cara, às vezes. É, cara, é... Tipo assim, tem que ser louco pra quem não gosta, né? Pra quem gosta, é um tesão. É um tesão ser goleiro, tá louco. Só que, só que é... Não é pra qualquer um, cara. Não é, ah, eu quero ser goleiro. O cara atacante tem... O goleiro, se não tiver, se não tiver algumas características básicas, não consegue ser. E uma é essa, não pode ter medo, cara. E o goleiro, se ele falhar, é gol, né, mano? Quase sempre. Quase sempre, né? Pô, o goleiro, a margem de erro do goleiro tem que ser praticamente zero, porque senão a torcida... Não, e até quando não erra, pô. Eu falo, eu já fui criticado no Vasco uma época. Pegava pra caramba, nós ia lá, tomava um gol de pênalti, no fim, perdia de 1x0. Aí os caras falavam, porra, a que precisava pegar, não pegou. Quer dizer... É assim, cara, goleiro tem que acertar das 10, tem que acertar 11. Atacante, das 10, tem que acertar 1. Verdade. Quanto mais pra trás no campo de futebol, mais responsabilidade e menor a margem de erro, né? É inversamente proporcional. Quanto mais pra cima, mais tu pode errar. Quanto mais pra baixo, menos tu pode errar. Tchau, tchau.